E aí rapaziada, como é que vocês estão? Como dito no final do meu último vídeo, o Felca finalmente se pronunciou. Ontem ele fez um vídeo mais ou menos de 10 minutos, onde ele explicava alguns pontos, mas ficou faltando uma coisa muito importante e que deixou muita dúvida e muita gente. E já que você soltou que você é corna, conta a história direito, né? Só falar assim, eu sou corna fica complicado. Agora se ela contar a história direito, mostrar as prints e coisa e tal... Mas eu vou falar disso ao longo do vídeo. Pra quem tá se perguntando, que expose do Felca, o que tá acontecendo? No meu último vídeo eu expliquei em ordem cronológica tudo o que aconteceu até chegar a esse ponto. Então eu peço humildemente, se você estiver meio perdido, que assista meu último vídeo e volte aqui pra ver esse. O link dele vai estar no comentário fixado e na descrição. Após o expose do Felca e vários vídeos feitos sobre isso, ele resolveu finalmente se pronunciar e esclarecer alguns pontos muito importantes. E um dos pontos mais importantes que eu bati no último vídeo era da veracidade daqueles prints e se realmente era pra ele. E ele acabou confirmando realmente os prints da conta privada da Heloísa, onde ela soltava algumas prints e falava que alguém supostamente tava sendo tóxico. E ele acabou assumindo nesse vídeo. Então eu venho te convidar a destrinchar esse vídeo aqui e tirar a dúvida de um detalhe que ficou em aberto. Em 10 minutos ele não conseguiu falar sobre a suposta traição. Mas calma, eu mesmo fui atrás de pessoas pra sanar essa dúvida, pra ver o que tinha acontecido e o porquê que ele não tinha falado. E ao longo do vídeo eu vou estar falando isso pra vocês. Ontem no Twitter ele fez o seguinte post. Meu pronunciamento. Ontem conversei com a Helo. Esse pronunciamento que eu fiz, estou postando com a aprovação dela e algumas coisas preferimos não falar para não expor. E essa informação que algumas coisas, tanto ele quanto a Helo, não quiseram falar, talvez seja mais importante pra frente. Então guarde essa informação. E optei por gravar esse vídeo ao invés de uma nota de texto pra esclarecer as questões que foram levantadas com mais seriedade. Então vamos lá cara. Eu vou analisar ponto a ponto do que ele falar aqui, vou botar um trecho e após comentar e destrinchar ele, e assim a gente vai. Então, bora começar. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dedicar pra falar sobre os últimos acontecidos, sobre o que aconteceu, tudo o que aconteceu. Eu vou ser o mais transparente e sincero possível. Até porque se eu não for verdadeiro, a verdade vai vir à tona, entendeu? Mas cara, desde que começou a acontecer isso, desde que vazou, eu vou explicar pra quem não sabe o que tá acontecendo. Ficou entalado na minha garganta um monte de coisa que eu quero falar, porque eu preciso do meu ponto de vista e esclarecer o que de fato aconteceu. Porque o pessoal tá pegando a situação, enveledando e fazendo umas conexões com umas coisas que não tem nada a ver. E não afeta só a mim, porque a Elor já deixou claro várias vezes, várias vezes, o que eu fico bem chateado disso que tá acontecendo na realidade, que ela não queria essa exposição. Ela queria continuar fazendo as coisas dela, ela não queria ser conhecida por isso, entendeu? Por um ex-relacionamento, ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Então afeta não só a mim, mas ela também. Eu imagino quão merda tá essa situação. Porque o Felca é o tipo de cara que ele não gosta de ter sua vida privada em público e questões pessoais sendo tratadas em público. Pelo jeito que ele falou também, a Eloísa também não tá gostando nada disso e deve estar sendo horrível pra ela. E é como ele falou, ninguém quer ser conhecida como a ex-namorada do Felca, ou a ex que se envolveu com o Felca e deu polêmica ou alguma coisa. É meio lamentável essa situação, mas eventualmente, por ele ser uma pessoa muito influente aqui na internet, e eu arrisco a dizer que é um dos maiores influenciadores da atualidade, qualquer coisa que ele faça na vida dele, eventualmente vai virar notícia, e as pessoas vão dar opinião sobre até mesmo a vida privada dele. E isso realmente é uma coisa triste, cara. Mas enfim, falando pra quem não sabe o que aconteceu, basicamente pegaram os clipes meus de uma live que eu tinha feito no meu canal na Twitch, o Felquinhas, há um ano e meio atrás, um ano atrás, aonde eu tô super... Poxa, qual que é o adjetivo? Super escroto, eu fui super escroto, entendeu? Eu fui super babaca com a Elo, cara, eu fui muito babaca. E na ocasião eu tinha bebido uma garrafa inteira de vodka, e vodka era gin, se não me engano, e eu comecei a falar um monte de merda pra ela, cara. Eu comecei a tratar ela mal na live. Eu mandei ela calar a boca, entendeu? Eu xinguei ela. Eu tava completamente perturbado, e eu falo do álcool, mas é só pra contextualizar, porque é claro que não justifica, cara. Nem se eu tivesse no crack justificaria eu ter tratado a Elo dessa forma, entendeu? Que era a minha namorada, entendeu? Tanto é que, pô... Eu tava louco. Se você pegar o clipe da live, se você procurar na internet, provavelmente vai ter a live inteira, tá? Desse dia. Foi uma live. A primeira coisa que eu quero desmentir, muita gente tá falando que foi áudio privado. Não, foi uma live que eu fiz publicamente, pra você ter noção do quanto eu tava louco. Eu abri uma live publicamente, loucaço, xingando a Elo. E nessa live, eu... Se você pegar o clipe completo, o clipe tá desconsensualizado, o clipe que postaram, mas se você pegar o clipe completo, eu pego e falo assim, Ah, eu te amo! Daí passa um tempo, Cala a boca! Cala a boca! Daí passa um tempo, Como que... Como que abre a câmera? Como que abre a câmera? Como que... Como que faz aqui? Eu vou... Cala a boca, não sei o quê. E xingo ela, e falo um monte de merda, e depois eu falo que amo. Enfim. É... Uma pataquada, uma coisa vergonhosa, uma coisa constrangedora, pra Elo, pra Elo, uma coisa constrangedora, dela tá passando por uma situação assim, eu imagino que deve ter ficado sufocado ela, tipo assim, Caramba, meu, eu tô lidando com um cara, nesse momento dessa live aqui, o cara não quer desligar a live, o cara não quer parar a live, e ele tá falando um monte de merda, ela ficou super desesperada, falando assim, meu, fecha a live. Enfim. Eu desmaiei, numa hora, eu acordei no outro dia com um monte de mensagem, é... Isso é um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos. Um monte de mensagem dos meus pais, dos meus amigos, falando assim, o que que você tá fazendo, cara? O que que você tá fazendo? E da Elo também, me ligando um monte, meu, você fechou a live? Você não fechou a live? O que... Por que que você tá fazendo isso? E etc. Eu acordei, vi os clipes, nem lembrava de nada que eu tinha falado, eu vi os clipes, eu falei, meu Deus. Essa questão da bebida é extremamente delicada, justifica e que ele fez merda mesmo e que não deveria ter acontecido. E agora o off topic aqui do caso do Felca, o meu pai, ele era alcoólatra. Eventualmente, ele acabou morrendo por causa da cirrose, com a barriga inchada, e o fígado dele já não tava funcionando muito bem, ele não conseguia largar a bebida. E o meu pai era um cara sensacional quando ele tava sóbrio, só que digamos que 80% do tempo ele tava bêbado, e ele simplesmente se transformava, quebrava as coisas em casa, sumia por um, dois dias e ficava todo quebrado, era um cara extremamente agressivo. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas sim, a bebida realmente muda a pessoa. E se eventualmente esse vídeo chegar no Felca, cara, larga isso. Por conta que isso não agrega em nada na tua vida, eu não sei se isso já se tornou um vício, mas se caso tenha se tornado, busque tratamento, cara, porque isso é extremamente sério. E daí, eu falei, Elô, vem aqui em casa, vamos conversar. Ela veio aqui em casa, e a gente ficou conversando o dia todo. Eu pedi desculpa pra ela, pessoalmente pra ela, especificamente pra ela, eu pedi desculpa, e falei, meu, isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou beber dessa forma. E foi um pacto que eu fiz com ela. Eu não vou mais beber dessa forma. E cumpri, eu nunca mais bebi dessa forma desenfreada, de ficar louco. E daí depois a gente conversou um monte, e decidiu abrir uma live em público. Por quê? Porque as desculpas eu tenho que dar pra Elô, porque ela que foi a pessoa afetada. E dei desculpas pra mãe da Elô também, porque a mãe da Elô viu a live, e eu falei assim, não é assim a forma que eu acho que sua filha deve ser tratada. Me desculpa. Agora, eu errei, eu fui muito, eu fui, não falei escroto, mas eu fui muito, eu fui péssimo com a sua filha, pedi desculpa pra mãe dela, pedi desculpa pra Elô, e abri uma live publicamente pra falar com o público. Por quê? Por que eu acho que é importante eu ter falado com o público naquela ocasião? Porque eu influencio as pessoas. Tem pessoas que me seguem, que gostam de mim, que copiam o que eu faço, que é influencer, sabe? Tipo, influencia. E quando eu trato a Elô dessa forma, isso é um consenso que eu cheguei com a Elô, eu abro portas pra outras pessoas tratarem a Elô dessa forma, entendeu? E é por isso que é tão delicado, por isso que essa situação é extremamente séria. É extremamente séria. E é por isso que eu tenho aqui que vim falar um vídeo, e tive que no momento lá fazer um vídeo, e tô tendo que revisitar esse assunto, porque veio à tona novamente, até porque eu ganhei um público novo, muito grande, naquela época todo meu público já sabia o que tava acontecendo, mas veio à tona novamente. E naquela live, eu vou deixar um trecho da live no final, eu explico toda a situação, eu peço desculpa pra Elô publicamente, eu falo... Eu falo na ocasião, eu não mereço desculpa, eu não tenho que pedir desculpa pro público, porque é afetado a Elô. Mas tem que estar aqui explicando a situação, até porque... Não falei isso, mas não é a forma que eu acho que vocês devam tratar ninguém. Não é a forma que vocês devem tratar a Elô, vocês não devem se inspirar nisso que eu fiz pra tratar a Elô, ou tratar qualquer outra pessoa, tratar suas namoradas, ou tratar sua... Sei lá, qualquer pessoa. Não é esse traço que vocês têm que se inspirar em mim, se vocês quisessem se inspirar em alguém, entendeu? Eu fui escroto, eu errei. Eu fui, tipo assim, errei, errei. Eu fui paia, entendeu? Eu fui escroto demais, eu fui babaca, entendeu? E me arrependi pra caramba, pô. Essa é a verdade. Me arrependi de ter tratado a Elô dessa forma, tô sendo sincero, entendeu? Calma, jovem, não se martilize tanto. Eu tenho certeza de quem te criticou aí pelo Twitter afora, também faz coisa muito pior pelas telinhas. O problema é que você é um influenciador, e todo mundo quer meter o dedo na sua vida, e dizer o que é certo, o que é errado, e te julgar o tempo todo. Mas não se martilize tanto, não precisa pedir desculpa várias e várias vezes. Até porque o teu trabalho é impecável, as pessoas amam o teu canal, e sinceramente não é um expose de criminoso. Nenhum de vocês cometeu um crime? Não aconteceu nada tão grave ao ponto de prejudicar tua carreira, ou prejudicar a vida da menina? Eu creio que nessa altura do campeonato, todo mundo já entendeu o que aconteceu. É um relacionamento entre duas pessoas, que houve conflitos, brigas, desavenças, e acabou. E não cabe ao público do Twitter, e nem a nós aqui, julgar qualquer um de vocês. Pode ficar tranquilo, irmão. Agora, outra coisa, é sobre ela ter falado, eu que sofro hate, sendo ele que foi o tóxico. Ela falou algo assim. Eu não tenho tweet agora, não vou conseguir ler exatamente o tweet. E ela fala assim, se eu decidisse expor todas as merdas que ele fez pra mim no relacionamento, ainda bem que eu não quero fama sobre isso, entendeu? Foi um relacionamento de dois anos. Eu com certeza fiz muita merda. Muita merda. Teve momentos em que ela sofreu hate, e eu fiquei meio... Sem saber o que fazer. Até porque eu acho que quando a pessoa tá sofrendo hate, você não pode falar, você não pode dar atenção, porque o hate aumenta. E essa forma que eu vi a situação, entendeu? E isso, a gente entendeu que foi meio escroto, eu poderia ter tomado outra atitude. E teve outros momentos que eu fui escroto, teve outros momentos, com certeza. E teve momentos que eu fui super bacana, fui super legal, é um relacionamento, não é preto nem branco, é 50 tons de cinza. Essa analogia ficou meio ruim, mas eu entendo o que ele falou, mas eu creio que falar 50 tons de cinza aí não pegou muito bem. Eu fiquei imaginando o Christian Grey falando esse tipo de coisa, mas eu realmente consegui entender o que ele falou. Ele ficava com medo de falar sobre o hate que ela tava levando, por conta de inflamar ainda mais o hate, dar atenção àquilo que tava errado, porém se desse atenção, ia inflamar muito mais ainda. É uma situação bem complicada, e que tem que se pensar muito bem antes de agir. Só que do outro lado, a pessoa que tá levando o hate, ela espera algum tipo de atitude, algum tipo de ajuda, e é totalmente compreensível os dois lados, cara. Isso vale pra mim e pra Elô também, entendeu? Então, com certeza, deve ter muita merda que ela pode colocar, e que eu fui escroto mesmo, tipo, é um relacionamento. Agora, outra coisa, é sobre uma mensagem que ela colocou, falando assim, ninguém vai te amar como eu te amei. Aquilo lá, o pessoal tá falando assim, ah, eu acho que não foi o fel, que eu acho que é um print falso. Foi eu. É uma mensagem minha mesmo. Eu mandei pra ela, e na minha cabeça, na época, eu mandei pra ela num tom de intensidade, entendeu? É tipo assim, eu te amei tanto, eu te amo tanto, que ninguém vai chegar lá. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Pra deixar claro o que eu quis dizer. Não foi um tom de, você não mereça ser amada. Até porque é ridículo falar isso, né? Até porque, assim, tipo, é óbvio que ela vai ser muito mais amada do que eu amei ela, até porque a gente namorou um ano, um ano e meio. É emocionado, entendeu? Eu fui super emocionado e sei lá. Mas foi nesse tom de intensidade. Tipo assim, ninguém vai te amar como eu te amei porque eu te amo muito. Mas óbvio que olhando pra trás, o contexto, tem o contexto também que a gente tinha terminado. Eu tava revisitando ela pra falar que eu amava ela. Era um pós-término, entendeu? Ela já tava vivendo a vida dela. Não é legal, não é legal. Tipo, óbvio que pega mal pra caramba, entendeu? Aí nós temos a nossa confirmação que realmente as prints eram dele. O que no outro vídeo eu fiquei muito em dúvida por conta que não citava o nome dele e não tínhamos nenhuma confirmação até agora. Mas saindo da boca dele, realmente as prints eram sobre ele. Mas porra, cara, eu bato na tecla novamente. Pelo amor de Deus, não crie em Twitter privado pra ficar desabafando, velho. Por favor, não faça esse tipo de merda. Uma hora ou outra, essa porra vai acabar vazando. Eu achei extremamente fino e elegante o posicionamento dele, onde ele assume e fala, simplesmente, sem filtro nenhum. E ele agiu por emoção. No momento, merda. E faltou um pouco de senso dele pra entender a situação. Mas agora, uma das coisas que me chamou bastante atenção nesse posicionamento dele foi ele não ter mencionado nada sobre a traição. E realmente, olhando nos comentários do post dele, não fui só eu que percebi isso. Ele acabou não citando nada sobre isso. Porém, como eu pedi pra vocês guardarem uma informação, tanto a Elo, quanto ele, aprovaram ele a postar esse vídeo. Eu creio que seja um assunto muito mais complexo do que vocês possam imaginar. Vou dar um exemplo bem raso aqui pra que vocês possam entender. Hoje em dia, os relacionamentos, eles passam por várias etapas, né? Você acaba ficando com a pessoa, não tem algo fixo ali, ainda não assumiu o namoro com a pessoa, e fica com outra pessoa. Isso é considerado traição? Pra algumas pessoas, sim. Pra outras, não. Então, pode ter acontecido esse tipo de coisa, ou pode ter acontecido outra coisa, ainda não sabemos. Porém, no final, cabem somente a eles dois. Se traiu, ou deixou de trair, pouco importa. Mas eu procurei saber, e realmente não tem nada de mais. Foi algo bem similar ao primeiro exemplo que eu dei pra vocês. Mas enfim, eu acho que essa treta do Exposed e do Felca finalmente acabou. Não teremos mais nenhum vídeo aqui sobre isso. Fique em paz. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho